Olá amigos, como estamos? Eu estou bem e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui muito legal sobre um inventário de CSGO que já deveria ter feito aqui no canal do NSX CSGO atualizado. Nada mais, nada menos que um inventário de 50 reais. Tem muita gente que não tem condição às vezes de investir muito no CSGO. Sim, eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre skins de CSGO, quais skins que você deve comprar pro seu inventário de 50 reais atualizado em 2023. E antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui abaixo qual é a skin que você mais queria ganhar em todo o CS. Não precisa ser skin muito cara e nem muito barata, fala uma skin que você gostaria, quem sabe você não recebe aí. Comenta também qual que foi a introdução utilizada nesse vídeo, quem que vocês acham que eu imitei nesse vídeo, tá bom? Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokey, skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokey, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Hoje, então, a gente vai falar sobre o inventário de 50 reais. Eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre inventário de CSGO, inventário de 15 reais, inventário até mesmo de 10 reais. Então você pode ver que é surpreendente o que você pode fazer hoje dentro do CSGO. Às vezes, no mínimo que você puder investir, você pode sim montar um inventário legal e jogar com skins realmente interessantes para o CSGO. Então vamos lá, então, galera. Eu não vou ficar de enrolação com vocês porque eu não quero isso. Eu quero fazer um vídeo bom que vai te ajudar, de fato, a investir em skins de CSGO. O primeiro, skins que eu vou mostrar da lista hoje... Lembrando, tá, rapaziada? Eu vou falar para vocês as skins mais principais que eu vou... Que é de um inventário, tá? Eu não vou colocar todas as skins de CSGO porque eu já decidi isso. Todas as últimas vezes que eu comentei e fiz inventários totalmente completo, não ficou legal. Porque muitas skins, às vezes, as pessoas não utilizavam e não tinha como utilizar da forma correta, certo? A primeira skin que eu vou falar para vocês hoje é a Glock 18. Uma Glock fuinha. Ela está avaliada em 2,8 centavos, tá bom? A gente vai fazendo as somas aí das skins de CSGO, tá bom, galera? Espero que vocês entendam aí da forma correta, certo? Próxima skin que a gente vai falar é sobre Desert Eagle, que é uma skin que é muito utilizada também. É a Deco Bronze. Ela está avaliada em nada mais nada menos que R$9,22. A Desert Eagle é uma coisa muito importante no CSGO porque hoje em dia você a utiliza muito em Hald Ecos, Hald que é pré-forçado. Então é uma skin que precisa de uma skin legal. Então decidimos selecionar essa Desert Eagle Deco Bronze porque é uma skin bonita e ela não é muito cara. Beleza, rapaziada? Agora vamos seguir um pouco e dar continuidade às skins de Pistol. Porque são skins que a todo momento você utiliza dentro do CSGO. Agora a gente vai falar sobre a USP Lembrança Tática Desértica. Inclusive, rapaziada, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer um sorteio de uma USP Tática Deserte. Basicamente, essa aqui que eu coloquei para vocês é uma USP Lembrança. É muito bonito porque tem vários adesivos dourados. E por ela ter vários adesivos dourados, ela chega um pouquinho a ser mais caro, mas é uma USP que é bonita. Botão que é bonito! Caso você queira pegar uma USP mais comum, sem ser Lembrança, ela é mais barata, galera. É uns R$2,00. Essa USP Desértica, como ela é Lembrança, ela está saindo a R$3,47. Uma USP mais normalzinha é R$2,00, R$2,00 e pouquinho. E inclusive vai ser sorteada uma aqui agora. Se você quiser participar, digita aí um número de 1 a 200, tá bom? Bem variado. Confere nos comentários se não tem um número que você quer comentar. E também deixa o like e se inscreve no canal. Para participar, você tem que deixar o like e tem que estar inscrito no canal, certo? Agora, a gente vai falar nada mais nada menos que as skins que são mais brutas, que você utiliza mais com frequências. Que são o quê? Vou falar do lado de TR primeiro, tá bom? Porque a gente começou do lado de TR falando de Glock, então vamos continuar aqui para o lado de TR. A gente vai falar nada mais nada menos da Aqua 47. Aqua, Aqua. Olha o que eu estou falando. A K-K-97. Ih, não sei falar não. A K-47, tá bom? É o seguinte, a gente utiliza muito a K-47 dentro do jogo. Então a gente tem que falar sobre essa skin. Hoje eu vou estar trazendo para vocês, galera, a K-Hat-Hod, que é uma skin extremamente bonita, certo? Extremamente cheia de detalhes. E vai ficar muito combinando com o nosso inventário. Uma coisa que eu quero saber de vocês é se vocês têm preferência de, tipo assim... Ah, DNA, eu gosto do inventário tal. Eu gosto do inventário de tal cor. Então se você acha que tem essa preferência ou coisa do tipo, comenta aqui algum inventário que você gostaria de ver aqui no canal Dentistas Go. Alguma cor, alguma qualquer coisa assim. Então vamos lá, galera. Agora, já pulando para os rifles, eu já vou falar da M4A4. Vou falar para vocês da M4A4. Start Track, uma das coisas que eu prezo muito hoje no CS, é a skin Start Track. Eu vou falar para vocês da skin Polimpente. Ela está avaliada em R$4,11, tá? Uma skin muito bonita, tá, rapaziada? Uma skin muito legal mesmo. E ela é Start Track. Resumidamente, eu gosto muito de skin Start Track e decidi colocar nessa lista para vocês. E é uma skin bonita, de fato. Você vai poder jogar aí e ter uma skin Start Track e ainda uma skin bonita. E barata, que é R$4,00. R$4,00 e pouquinho. A skin mais cara que a gente tem nessa lista aqui de hoje é a nossa Karat Rod, que é R$19,95, tá bom? E por final, e o último, para a gente finalizar as skins mais utilizadas aí dentro de um inventário de CSGO, é nada mais e nada menos que a AWP ISO Esqueleto, tá bom, galera? Ela está avaliada em R$9,80. O total desse inventário, somando tudo, 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 está dando um total de R$48,63. Então, você pode ver que não fechou no S, né? Então, você tem uma margem aí para comprar outras skins. Também que você pode substituir ao longo do tempo, é claro, tá bom? Se você tem uma skin que você pode comprar mais barata, tipo a AK, eu coloquei a AK como a mais cara, porque é uma das skins mais utilizadas. E querendo ou não, a AK-47 é uma das skins mais caras também do CS, tá bom? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse inventário. Se vocês gostaram, eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Lembrando que o nome de todo esse inventário vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para ajudar vocês aí. E se caso esse vídeo te ajudou de alguma forma, mano, deixa o like aí e se inscreve aqui no canal. Espero vocês aqui num próximo vídeo. Valeu, falou e fui!